Agora, touro indomável de 1980, considerado por muitos e também por especialistas como a melhor atuação de Robert De Niro de todos os tempos. O pugilista peso médio Jake LaMotta, chamado de o touro de Bronx, sobe na carreira com a mesma rapidez que a sua vida pessoal se degrada, graças a seu temperamento violento e possessivo. Todos ao seu redor são afetados pelo seu comportamento autodestrutivo, como seu irmão empresário Joey LaMotta, interpretado por Joe Pesce, e sua esposa Vicky, interpretada por Kate Moriarty. O próprio Robert De Niro teve que convencer o diretor Martin Scorsese que teria a capacidade de interpretar o pugilista Jake LaMotta. Para tanto, ele treinou boxe durante um ano com o próprio LaMotta, e ainda engordou 25 quilos para interpretar o pugilista na fase aposentado. Durante as filmagens, Robert De Niro acidentalmente quebrou uma costela do seu amigo Joey Pesce, em uma cena que ambos lutavam com o sparring, e essa cena inclusive foi mantida no filme original. Foi o veterano cineasta inglês Michael Powell, quem disse para Scorsese, filmar em preto e branco, e apenas os filmes caseiros de Jake LaMotta são coloridos dentro da película. O filme marca a estreia de Kate Moriarty no cinema. No roteiro original, havia uma cena que mostrava Jake LaMotta se masturbando na prisão, essa cena foi cortada já na elaboração final do roteiro. A trilha sonora alterna trechos da ópera Cavaleria Rusticana, de Mascani, com canções populares como A Brasileira Não Tenho Lágrimas. Nas cenas em preto e branco, foi utilizado chocolate para representar o sangue no filme. O filme papou o Oscar de melhor edição, e ainda entregou para De Niro o seu Oscar de melhor ator principal. Agora, Os Bons Companheiros de 1990, o meu filme preferido no quesito máfia. Henry Hill, rei liota, conta sua história de garoto no Brooklyn, em Nova York. Ele sempre sonhou em ser gangster, começando essa carreira aos 11 anos de idade, e sendo protegido por Jimmy, personagem de Robert De Niro, um mafioso em grande ascensão. Tratado como filho por mais de 20 anos, ele se envolve em golpes cada vez maiores, e acaba se casando com Karen Hill, interpretada por Lorraine Bracco, que era, por sua vez, sua amante. Impossibilitado de ser totalmente adotado pela família, o jovem ambicioso conquista o prestígio, se envolve com tráficos de drogas, práticas grandes de roubos, e faz a sua fortuna. Mas os agentes federais estão na sua cola, e o seu destino pode mudar a qualquer momento. O longa foi baseado no livro Wise Guy, escrito por Nicolas Pilegui, que também atuou como roteirista ao lado do Martin Scorsese. O diretor Martin Scorsese fez com que seus pais, Catherine Scorsese e Charles Scorsese, atores que já trabalharam com ele em outras produções, também trabalhassem no longa Os Bons Companheiros. O baixinho de Oipés abocanha o Oscar de melhor ator coadjuvante, em uma de suas melhores performances do cinema, feitas até hoje. E De Niro faz o papel do mediador de conflitos em vários momentos do filme, enquanto o baixinho de Oipés enfesado comete várias atrocidades e se mete em diversas confusões. Tempo de Despertar, também do ano de 1990, é mais um drama, e esse vai exigir tudo que De Niro tem pra dar. No Bronx de 1969, Malcolm, interpretado por Robin Williams, é um neurologista que conseguiu um emprego em um hospital psiquiátrico. Lá ele encontra vários pacientes que estão catatônicos, mas Malcolm sente que eles estão somente adormecidos, e que se forem medicados de maneira certa, poderão despertar. Assim, ele pesquisa bem o assunto, e chega à conclusão que Eldopa, uma nova droga que já está sendo usada em pacientes com mal de Parkinson, deve ser o medicamento ideal para esses casos. No entanto, ele leva isso ao diretor, que decide que ele só pode fazer esse teste com um de seus pacientes. E para ser submetido a esse estudo, ele escolhe o paciente Leonard, interpretado por De Niro, e aí entra uma atuação primorosa do mestre. Leonard está há décadas adormecido, e ao sofrer o experimento, ele começa a se recuperar, e gradativamente vai melhorando o seu estado de saúde. Isso encoraja Malcolm a falar com o administrador, e conseguir Eldopa para os outros pacientes. Logo, os pacientes mostram um belo sinal de melhora, e querem recuperar o tempo que lhe foi perdido. Mas infelizmente, Leonard começa a ter algumas reações e efeitos colaterais muito diferentes. O livro, Em Que Tempo de Despertar, foi baseado, é quase uma autobiografia de Oliver Sacks, que no filme seria o personagem de Malcolm. Ainda antes das filmagens, os atores Robert De Niro e Robbie Williams foram várias vezes ao consultório em que os pacientes de Oliver estavam, e ficavam analisando e olhando como os pacientes reagiam. E também viram vários vídeos sobre outros pacientes de Oliver Sacks. Poderoso Chefão 2, do grande diretor Francis Ford Coppola, mais um diretor de máfia no qual De Niro trabalha, fazendo assim com que De Niro trabalhasse com a tríplice coroa dos filmes de máfia, que é Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Brian De Palma, os três maiores diretores do gênero. Início do século XX, após a máfia local matar a sua família, o jovem Vito, interpretado por Robert De Niro, foge da sua cidade na Sicília e vai para a América. Já adulto em Little Italy, o jovem luta para ganhar a vida legal ou ilegalmente para sustentar a sua família. Ele mata Black Rand Fanucci, interpretado por Gastone Moshin, que exigia dos comerciantes uma parte dos seus ganhos. Com a morte de Fanucci, o poderio de Vito cresce muito, mas a sua família é o que realmente importa para ele. Um legado de família que envolve vários de seus grandes negócios na década de 1950, que é um legado que vai até o caçula. Michael Corleone, esse caçula interpretado por Al Patino, agora baseado em Lago Tahoe, Michael planeja fazer incursões em Las Vegas e Havana, instalando negócios ligados ao lazer. Mas descobre que aliados como Rimanhot estão tentando matá-lo. Crescentemente paranoico, Michael também descobre que sua ambição acabou com o seu casamento com Kay, interpretada por Diane Keaton, e até mesmo seu irmão Fredo, interpretado por John Cazelli, o traiu. Escapando de uma acusação federal, Michael concentra os seus pensamentos em acabar com seus inimigos. Para se preparar para o papel, Robert De Niro viveu um ano na Sicília. Ele faz parte de um grupo seleto de atores que ganhou o Oscar, falando boa parte do filme, um dialeto diferente da língua inglesa. Os demais foram Sofia Loren, Roberto Benigni e Mário Cotillard. A língua falada nas cenas de flashback não é o italiano comum, faz parte de um dialeto usado no sul da Itália. As filmagens do Poderoso Chefão 2 foram atrasadas por um mês, pois o ator Al Patino pegou uma pneumonia enquanto filmava em Santo Domingo, mas o filme foi rodado em 104 dias. Matança também acontece muito no filme e no filme Poderoso Chefão 2 morrem 16 pessoas durante o filme. Marlon Brando e Robert De Niro foram os únicos atores que receberam uma estatueta no Oscar pelo mesmo personagem. Brando ganhou o prêmio de melhor ator por Vito Corleone em 1972 no Poderoso Chefão 1 e o Robert De Niro ganha no Poderoso Chefão 2 por também Vito Corleone. Robert De Niro não esteve presente na cerimônia do Oscar na qual ganhou esse Oscar de melhor ator coadjuvante e quem recebeu o prêmio foi Francis Ford Coppola. Ninguém sabe ao certo por qual motivo ele não foi a essa aparição e isso é um mistério. O filme faturou seis Oscars, entre eles melhor filme, melhor diretor para Francis Ford Coppola, melhor ator coadjuvante para Robert De Niro, melhor roteiro adaptado, melhor direção de arte e melhor música original. E por fim, o que todos esperavam, Taxi Driver. Taxi Driver, o clássico de 1976, é com toda certeza o melhor filme da carreira de Robert De Niro. Em Taxi Driver, o motorista de táxi, Travis Bacon, de 26 anos, é um homem muito solitário em meio à grande Nova York. Logo, ele começa a trabalhar como motorista de táxi no período noturno para escapar da solidão. Crescendo o sentimento de revolta pela miséria, o vício, a violência e a prostituição que estão sempre à sua volta. Travis, então, começa a cogitar mudanças drásticas para mudar as coisas ao seu redor. Brian De Palma estava cotado para dirigir Taxi Driver, mas os produtores mudaram de ideia quando assistiram o filme Caminhos Perigosos, de 1973, que trazia a dupla Scorsese e Robert De Niro. Eles praticamente exigiram que Robert De Niro protagonizasse o filme. Robert De Niro trabalhou como motorista de táxi 12 horas durante o período de um mês para protagonizar Travis Bacon, além de ter estudado sobre doenças mentais. A cena que Travis Bacon está falando com o espelho é totalmente improvisada pelo ator Robert De Niro. Para que ela tomada, o roteiro apenas escrevia Travis, olha no espelho. Mas a cena foi protagonizada por Robert De Niro e ele improvisou fazendo a cena muito conhecida, que é ele olhando no espelho e dizendo You talk to me. O filme marca a estreia do ator Albert Brooks. O diretor Martin Scorsese também afirmou que o personagem Travis Bacon foi oferecido ao ator Dustin Hoffman, que recusou o personagem, achando que Martin Scorsese estava maluco. E depois ele mesmo disse que se arrependeu de ter recusado o papel. A atriz Judy Foster tinha apenas 12 anos quando o filme foi rodado. Por isso ela não pôde participar das cenas fortes do filme e a sua irmã Connie Foster, que na época tinha 19 anos, assinou o contrato como dublê de corpo para fazer as cenas mais fortes do longa. O lendário compositor Bernard Herrmann morreu na véspera de 1975, poucas horas após terminar trilha sonora do filme Taxi Driver. Robert De Niro foi indicado ao Oscar de melhor ator, mas os jurados devem estar sob o efeito de alucinógenos não dando a estatueta Robert De Niro nessa ocasião. Mas o filme ganhou a honraria máxima do cinema, que é o prêmio do Festival de Cannes A Palma de Ouro. Cannes sempre fazendo o que o Oscar não faz. E se você chegou até aqui, seja membro do nosso canal e ajude o canal com qualquer valor e receba conteúdos exclusivos e possa participar aqui do nosso elenco do canal Rolucassete. Valeu, galera!